Aproximadamente 200 profissionais da Rede Estadual de Educação do Paraná realizaram simulados de ações de segurança durante treinamentos contra ataques a escolas pelo Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária. A Patrulha Escolar é um batalhão que é especificamente direcionado para a segurança nas escolas. Então, o Batalhão de Patrulha Escolar, temos 15 anos de atuação e além da parte somente de ser presencialmente nas escolas, o Batalhão de Patrulha Escolar faz interativas com os alunos, ela dá orientações de segurança para pais, para professores, para diretores. Então, a Patrulha Escolar se aprofunda mais dentro da própria escola, dando orientações, fazendo toda uma interação com a equipe, mostrando as seguranças e dizendo a cada um o que cada um deve fazer, quais as ações o aluno pode fazer para melhorar a segurança, quais ações o funcionário deve fazer para melhorar a segurança, quais ações a escola, a parte estrutural, a parte física, o que a direção pode fazer, o que o professor pode fazer dentro de sala, relacionamento interpessoal que também pode vir a gerar algum tipo de circunstância. Esta orientação que estamos mostrando foi ministrada a funcionários de escolas estaduais de Curitiba, que atuam como monitores de segurança e seguem protocolos internacionais de prevenção contra casos de violência. É fundamental, porque na hora que tiver algum ocorrido, a gente tem que já ter esse tipo de treinamento, esse olhar, até para não ter o pânico, saber o que fazer. Então, eu acredito ser fundamental nós termos esse tipo de treinamento. As atividades fazem parte da segunda fase do curso de capacitação em segurança escolar. Nos simulados, os profissionais são orientados sobre medidas preventivas em sala para garantir a segurança dos professores, funcionários e alunos, além de protocolos de fuga e proteção no ambiente escolar. As escolas têm trabalhado muito preventivamente nessa questão, através de orientações individuais, em aulas mesmo. Temos as aulas de projeto de vida, em que é trabalhado várias questões como essas. E assim, as escolas têm procurado fazer alguns encontros, orientações, palestras, trazendo toda essa questão. Depois, o treinamento segue para outras regiões do Estado. A previsão é que 14 mil funcionários participem do curso até outubro. Os monitores de segurança são professores, pedagogos ou funcionários administrativos que voluntariaram para atuar nos comitês. A atividade integra um pacote de ações para a prevenção de situações de violência nas escolas. Esse curso de segurança escolar, que são 10 módulos, já está disponível desde setembro do ano passado. Mais recentemente, foi feita essa mesma interação com os diretores, essa sensibilização, essa orientação, e inclusive, um resultado que não teve uma gravidade maior, mais número de vítimas, nesse evento último que teve, porque o pessoal seguiu exatamente o protocolo que foi estipulado. Eles já sabiam o que e como fazer. Então, foi importante isso. E agora, esses monitores de segurança, que alguns coincidem com os brigadistas também, então, é um outro foco na parte de incêndio, mas, agora, eles vão também estar atuando nessa parte de direcionamento das orientações, vão fazer os simulados junto com os diretores, junto com os professores, junto com os anotores. Então, eles são funcionários, alguns professores e tal, que vão estar recebendo toda essa orientação para fazer essa preparação. Porque o que a gente vai fazer? Mesmo que não consiga impedir uma eventual situação, mas vai mitigar, sobremaneira, todo e qualquer efeito maior que poderia ter com o devido processo, com todo o protocolo regulamentar que nós vamos estar orientando e aplicando para eles usarem isso no dia a dia na escola. O curso contém módulos com conteúdos à distância, palestras presenciais e atividades práticas. Então, nós temos o curso de segurança escolar, que está na plataforma da segurança, na educação, e que eles vão fazer a parte EAD, tem todas as orientações lá, tem todas as formas. E dentro de sala, a semelhança do que nós fizemos recentemente, um simulado, eles vão fazer simulados com os alunos, sabendo exatamente qual o posicionamento, quais as ações que eles têm que fazer dentro de sala, para onde eles devem seguir, seguindo aquele padrão, primeiro, fugir, segundo, esconder, terceiro, ataque. Mas sempre nessa sequência e em último caso. E realmente faz toda a diferença no momento de crise.